Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu vou falar de um jogo pra vocês jogar de graça. Todo mundo no Playstation 4 e Playstation 5 o download já está liberado. Falei dele no vídeo de hoje mais cedo, porém eu não tinha mencionado que está liberado pra vocês estar baixando. E falando um pouco mais do jogo e mais informação dele ainda, porque começou a sair um monte de notícia sobre esse jogo hoje, na segunda-feira, no dia 23. Vou falar dele e notícia gamer. Então antes, clica aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininhozinho pra ser notificado e coloca todos pro YouTube mandar os vídeos novos pra vocês. Lembrando que os jogos em mídia digital com preço bom é na Cisney Games, está aqui embaixo na descrição. Jogos da PS4 e PS5 com preço muito bom. Enfim, e vamos logo aqui já falando desse jogo pra todo mundo poder jogar no PS4 e PS5. Antes do seu lançamento, sim, que é o novo Call of Duty Vanguard. Vai ter um alfa pra todo mundo poder jogar. O alfa é basicamente um pedaço do jogo. Afinal, o jogo nem foi lançado ainda. Então é antes do lançamento pra todo mundo poder jogar exclusivo para o Playstation. PS4 e PS5. Call of Duty Vanguard está programado pra sair no final desse ano. Vai ter esse alfa. Inclusive, além desse alfa, vamos ter um beta também. Ou seja, vai dar pra jogar duas vezes. O alfa e o beta de graça. Olha só que fenomenal. O alfa já tá agora pra gente poder baixar. Vou tá passando as informações pra vocês. A primeira demo jogável de Call of Duty Vanguard estará disponível entre os dias 27 e 29 de agosto para o jogador de Playstation. O alfa aberto não estará disponível em outras plataformas. Seguindo o que já havia acontecido nos últimos games da franquia de tiro da Activision. Focado no novo modo Champion Hill, o alfa terá início às 14 horas, horário de Brasília, no dia 27. Caso você esteja se perguntando, é o Vanguard Champion Hill. Portanto, não espere ter acesso a quaisquer outros modos além citado no multiplayer. Ou seja, vai ser somente esse modo, mas tem algumas informações. Champion Hill traz uma série de partidas no estilo torneio. Em que jogadores podem jogar tanto sozinho contra um, quanto também com duas pessoas. No caso, dois contra dois e três contra três. O objetivo desse modo é ser o último esquadrão de pé em uma área de quatro mapas. Todas as pessoas terão acesso a uma série de armas que estarão no jogo final. Assim como modificações para essas armas. Além disso, será possível controlar um dos quatro protagonistas do jogo. Entre uma partidade e outra. Jogadores vão conseguir também comprar vantagens, equipamentos e mais usando pontos obtidos no jogo. Você vai jogando, vai conseguindo pontos e você vai colocando ali, ganhando equipamentos para estar colocando no seu personagem dentro do jogo. O Call of Duty Vanguard será lançado no dia 5 de novembro para o PS4, PS5, Xbox Series e Xbox One e também PC. Enfim, eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição dessa beta para vocês já resgatarem agora. Já resgata, já pode baixar e no dia 27 você já vai poder começar a jogar esse Alpha. Que é esse modo Champion Hill. Que você vai poder estar jogando tanto um contra um, dois contra dois, três contra três. E também as armas disponíveis para modificação. E tudo isso que eu estou passando para vocês. Link embaixo na descrição ou vocês procuram pelo próprio Playstation, vai lá na PSN e digita o nome exatamente igual está aí. E vocês vão achar o jogo e já vai baixar para deixar tudo prontinho para o dia 27 estar começando a jogar. E o beta logo depois também vai ficar disponível. Que é a segunda parte para a gente poder jogar também de graça. O que é muito bom, né? Enfim, outra coisa ainda falando de Call of Duty, que ainda é um vazamento desse Call of Duty Vanguard, é sobre o quanto ele vai pesar. Até no vídeo o pessoal começou a perguntar quantos giga que é e tal, etc. A gente não sabe ao certo. Mas vendo que os últimos COD são muito pesados, do Modern Warfare para o Cold War, o último que saiu, e o Warzone, são pesadíssimos. O Warzone mesmo, cara, quem tem um PS4 base é praticamente o HD todo só para ficar por conta do jogo. É muito pesado. O Vanguard estão falando que vai ser 270 gigas. Sim, 270 gigas. Então, cara, se você está programando pegar o jogo mesmo, quando ele ser lançado dia 5 de novembro, você já tem que deixar o espaço para poder estar baixando o jogo e deixar ele instalado. Foi anunciado o jogo e tudo, título mais novo da famosa Activision, não é segredo para todos. Principalmente os mais recentes, Call of Duty Cold War e Warzone, como eu falei. São conhecidos por ser muito pesados e ocuparam muito espaço no seu HD. Se caso for PS5 ou Xbox Series, é SSD, no caso. Ou seja, o Call of Duty Vanguard surgiu essa informação revelada na Microsoft Store, no qual diz que o Call of Duty Vanguard vai ocupar 270 gigas no HD e acabou assustando os jogadores. Mas tenha calma, essa informação ainda não está muito correta, porque está entre 75 gigas e 270 gigas. Está bugado na Microsoft Store, na loja do Xbox. 75 gigas eu acho que não vai pesar não, cara. E o Call of Duty tem aquele esquema que a Activision colocou, ah, eu quero jogar só um multiplayer, baixa só um multiplayer, para não ficar ocupando tanto o armazenamento do console. Ah, eu quero jogar só a campanha, baixa só a campanha, aí fica um pouco menor. Então, 75 gigas, digamos que seja somente a campanha. O multiplayer, obviamente, mais um tanto. E os outros modos, algumas coisinhas à parte, que faz ir mais uns gigas também. Enfim, está isso aí. Entre 75 gigas, o mínimo, para deixar, a 270 gigas, pelo que está sendo mencionado na Microsoft Store. O Vanguard vai trazer pacote completo de experiência de Call of Duty, entre campanha, um jogador e online, e modos competitivos e até os zombies. Os jogadores vão ter muita coisa e muito conteúdo no jogo, inclusive o modo história, que promete bastante segundo a Activision. Olha só, hein, galera. Então, está aí informações de COD e Alpha, para a gente já poder jogar agora, nos próximos dias, e download liberado para vocês. Vamos falar de PlayStation 5? Tivemos a redução de impostos aqui para o Brasil, através do... o governo abaixou mais o preço dos consoles. Tivemos a redução tanto dos Xbox, que é o Teflon News de mais cedo, e também o PlayStation 5. Muita gente comprou o PS5 exatamente nesse período que tivemos a redução. Só que ainda tinha pagado aquele valor antigo, os R$4.700,00, para quem comprou a versão com disco, e R$4.000,00 e pouco, quem comprou a versão sem disco. Na Amazon, a Amazon divulgou que clientes que comprou o console e estão esperando recebê-lo ainda, vai ter o reembolso, tá? Vai estar devolvendo o dinheiro para as pessoas ali, a diferença, porque diminuiu o preço. Então, eles receberam o console mais barato, e as pessoas que compraram e ainda não teve o console enviado, somente quem não teve o console enviado, vai ter o... o dinheiro... vai ter a diferença do dinheiro devolvido. Sim, olha só, Sony anunciou a redução de preço e tal, com isso, a Amazon revelou como vai funcionar um reembolso para seus clientes que compraram o console. Com a diferença entre o valor pago antes e depois da redução, a medida só valerá para as pessoas que ainda não tiveram seus produtos enviados. Ainda vale pontuar, aqueles que já receberam o produto, não terão direito ao reembolso, pois na época da compra, os impostos não eram outros. Não tem tem os malandrinhos aí que comprou o PS5 na Amazon, que pensam, ah, então eu vou pedir o reembolso lá, paguei R$4.700,00. É só para quem não teve o console enviado ainda, beleza? Porque quando comprou a R$4.700,00, o preço era aquele mesmo, abaixou agora, entendeu? Então não adianta, porque tem muita gente que comprou na Amazon, que vai querer ir lá pedir reembolso. Somente quem não teve o console enviado. A empresa também ressalta que os reembolsos acontecerão após o item ser despachado, dependendo da forma de pagamento usada no momento da compra. Caso isso haja dúvidas, a Amazon Brasil pede para essas pessoas entrarem em contato com o setor de suporte lá no File Conosco. O PS5, com esse ajuste, a edição digital salva por R$4.200,00, e agora era R$4.200,00, agora está R$3.900,00, R$3.900,00 a menos. Já a versão com leitor de disco, Blu-ray, era R$4.700,00, agora R$4.400,00, ou seja, o pessoal vai receber os R$300,00 aí. Já é um dinheiro para comprar, um, dois, três jogos, depende. Se for comprar no meu site, é mais barato ainda, que o jogo é mais barato. Enfim, tá aí o vídeo para vocês, comenta aqui embaixo a opinião de cada, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!